Pabllo Marçal mudou as regras dos debates e isso ficou muito nítido no debate de hoje, tá? Começando por aqui, ó. Olha isso, gente. Parafusando a cadeira no chão, tá? Pra que nenhum candidato lá mais exaltado possa sair em defesa da honra agredindo um outro candidato. Olha isso, gente. Ainda bem que parafusaram a cadeira, porque essa daí me parece ser bem pesada, hein? Essa daí se pega na ideia de alguém, é um abraço. Que ponto a gente chegou, gente? E eu pergunto pra você, onde a gente vai parar? Dá uma olhada nisso, gente. Olha isso. Os caras parafusaram a cadeira no chão. Aí eu pergunto pra você, se estão fazendo isso, é porque existe a possibilidade de alguém que já fez isso, pegar uma cadeira de novo e atacar alguém em defesa da honra, é isso? Vamos saber sobre isso daí, ó. Primeiro vamos ver o Pablo Marçal falando, tá? E depois a gente vai ouvir o da Atena. Eu queria que vocês, na vez que ele chegar aqui, perguntam sobre a tentativa de homicídio. Tem médicos que gravaram vídeos falando sobre isso. Aquilo ali, se eu não desvio um pouco por lá, poderia acertar a muleira de uma pessoa. Ele disse que foi legítima defesa. Foi legítima defesa da honra, né? Como eu estudei direito, eu sei que que é isso. Essa é uma tese que foi desenvolvida para homens que agridem mulheres, inclusive. Pode dar uma pesquisada que você vai aprender mais. Algo mais? E é inconstitucional, né? Se um cara na frente de vocês tem coragem de cometer uma agressão desse nível, você imagina o que ele vai fazer com o povo? Naquela colônia, atacar a cadeira das pessoas? Um assédio sexual vai fazer isso também? Legítima defesa da honra. Aí eu pergunto pra você, já pensou se a moda pega, gente? Isso mais ou menos acontece no trânsito, né? Alguém toma uma fechada, xinga a mãe do outro, aquela coisa toda. Enfim, no final das contas, sempre alguém vai pro beleléu, tá? Aí eu pergunto pra você, pra que existe, então, a justiça em nosso país? Se toda vez que alguém falar alguma coisa que o outro não gosta, tá? O outro pega uma cadeira, um pedaço de pau, ou Deus me livre e guarde uma arma, seja lá o que for, pra tentar contra a vida de alguém, a pessoa alega legítima defesa da honra, pra que existe a justiça? Se a pessoa não gostou, se alguém ofende, se alguém calunia, se alguém xinga a família, xinga a mãe e a pessoa se sentiu ofendida, procure os direitos na justiça, gente. Onde a gente vai parar desse jeito? E tem um trecho aqui que ele fala que ele que levou a cadeirada, ele que foi agredido. Tá? Ou seja, inversão de valores, total. Agora, ter uma ação física e colocar isso como legítima defesa, por uma ação verbal? Onde a gente vai parar, gente? Eu fui levado ao extremo do que o meu pai me ensinou, desde criancinha, defenda a sua honra e a da sua família até a morte. É o que eu pretendo fazer até o fim da minha vida, inclusive, se for prefeito de São Paulo, defender a honra do povo de São Paulo, que não merece ser agredida por bandidos todos os dias, e ainda mais ter um bandido condenado na prefeitura. É isso? É isso, vai defender o povo de São Paulo na cadeirada também, né? Calúnia, difamação, enfim, essas coisas se resolviam na justiça, né? Será que vão mudar isso agora também? Porque tem gente apoiando isso daí, gente. Vamos seguindo aqui. Você já viu que esse vídeo tá muito interessante, pessoal. Para que eu possa continuar trazendo vídeos como esse, eu preciso muito que você me ajude, tá? Você já sabe, deixando o seu like, enquanto eu vou falando aqui, vou comentando, você deixa o seu comentário também, sua opinião é muito importante, tá? Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, e compartilhe em todas as suas redes sociais. Lembrando que aqui embaixo, nos comentários e na descrição, tá o link da nossa lojinha lá na Shopee. Você que gosta de fazer as suas compras na Shopee, compra pelo nosso link, gente. Comprando pelo nosso link, você nos ajuda, nos motiva, a continuar trazendo conteúdos pra vocês também aqui no canal. Tá bom? Vamos seguindo aqui, gente. Vamos ver esse trecho aqui, que é muito interessante, eu quero comentar com vocês. Candidato, Bananinha da Pena Comedor de Açúcar, Chatábata, são alguns dos apelidos pejorativos criados pelo senhor nessa campanha pros seus oponentes. Pros eleitores, segundo o Datafolha, o senhor é o candidato mais desrespeitoso com os adversários, e também o mais rejeitado, com 44%. Nós, da Rede TV e do UOL, conversamos com seu tio Edson Marçal, irmão do seu pai, e ele nos disse, abre aspas, meu sobrinho é muito inteligente, mas não concordo com esse jeito dele de bater nos outros, fecha aspas. O senhor não teme perder votos por conta desse comportamento? Qual que é a resposta que o senhor tem a dar ao seu tio e à sua família? Sua resposta, candidato? Primeiro, meu tio Edson, que pediu pra gravar um vídeo aqui, você não vai ganhar o vídeo, se vire pra ganhar eleição aí no interior de Goiás, tá? Faz o M aí, já que você mandou isso aí pra repórter. Primeira coisa, não tenho tempo de televisão, não tenho padrinho político, não tô devendo a prefeitura pra ninguém, eu sou servo do povo. Tô aqui apanhando por você de agressores, comprovadamente agressores, que fizeram isso na luz do dia, numa televisão, ao vivo. Deixa eu te falar uma coisa, vai ser no primeiro turno, não adianta tentar gastar milhões igual a alguém aqui, não pode colocar, isso aqui na verdade é a turma do Chaves. Enfim, gente, já estão procurando parentes do cara, tá? Essa tática é antiga, gente. Tudo que você tá vendo nos debates de hoje não tem nada de novo, gente. Essas discussões, essas tretas. Pra você ter uma ideia, na campanha presidencial de 1989 entre Collor e Lula, os dois estavam ali disputando primeiro e segundo lugar, tá? Meu, procuraram uma ex-namorada do Lula pra falar mal do cara. Então, essa coisa de procurar parentes, isso aí é antigo, gente. Os caras vão procurar agulha no palheiro. Segundo o próprio Pablo Marçal, tá? Algumas empresas dele, depois das eleições, começaram a passar por mais auditorias. Então, os caras vão caçar cabelo em ovo, vão fuçar a vida do cara todinha. Agora, o Marçal vai questionar o Boulos com relação à invasão e o Boulos nunca responde, tá? Não é a primeira vez que o Pablo Marçal faz essa pergunta pro Boulos. Só que o Boulos nunca responde. Ele desconversa. Isso é típico da esquerda. Você pode perceber que sempre que o Pablo Marçal é questionado com relação ao que aconteceu com ele há 20 anos atrás, ele explica. Até decorei, gente. Se eu estiver devendo alguém, me manda o Pix que eu pago quatro vezes mais, que eu trabalhava pro cara, pedi 40 reais, o cara me deu 20. Meu, ele tenta explicar. E quanto mais ele tenta explicar, mas os caras caem na alma dele. Não adianta. Diferente do Boulos. Vamos assistir aqui. Você foi preso três vezes e disse que foi só na delegacia por conta de despejo. Na Fiesp tinha alguém morando lá? Quando você foi depredar patrimônio público? Porque eu não lembro de a Fiesp ter ninguém lá dentro. Assim como vocês fizeram no Fora Temer querendo destruir a Praça dos Três Poderes lá com o MST lá, que é o que você lidera. Explica pra nós. Um minuto e meio, candidato. Marçal, é impressionante. Você vive de mentiras. Ataca a mente, aí depois toma uma cadeirada. Aí depois toma uma cadeirada. Aí depois toma uma cadeirada. Bom, eu não vou cair na sua provocação, porque a sua provocação em Dembarte tem prazo de validade, só dura três semanas. Eu tô preocupado com os próximos quatro anos. fugiu da pergunta, não responde, tá? Não responde, como sempre não responde. Tem um trecho aqui muito interessante, gente. Mais uma vez, Pablo Marçal reconhece um erro, pede perdão, tá? E não tem respostas. Ele pediu perdão pra Tabata Amaral com relação ao que ele falou sobre o pai dela. Vamos conferir. Eu tô aqui levando pancadas atrás de pancadas, literalmente, mas eu não arrego. E eu quero saber, Tabata, você me perdoa? Eu cometi um erro em relação ao seu pai. Eu fui injusto com você. Eu te peço perdão. Quero saber se você me perdoa. Inclusive, acabou o tempo aí. A data, 45 segundos. Eu fiz essa pergunta porque eu queria chamar a atenção a duas coisas. Primeiro, Pablo Marçal não se remenda porque ele lucra com isso. e a gente precisa acordar. Ele mente, ele ataca, ele faz seu espetáculo porque ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra em cima da desonra, da miséria das pessoas. Foi assim na Angola, foi assim com o golpe que ele deu, fazendo parte da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil. É assim nos cortes, é assim nos cursos que ele dá. E tem outra coisa. Pablo Marçal não conhece nossa cidade. Diz que o pobre gosta de baixaria. Eu sou uma filha orgulhosa da periferia, de dois nordestinos. E se tem uma coisa que eu aprendi em casa, é respeito, é educação, é nunca ganhar nada tirando dos outros. Seu tempo, candidata, 45 segundos para a tréplica, candidata Marçal. Obrigado, Amanda. Todo consórcio comunista que fica me acusando de alguma coisa e me dê aí, se eu tiver devendo, eu pago. Você não falou, se aceitou o pedido de desculpa ou se vai continuar me guarda com isso. Realmente foi injusto na história do seu pai. Aqui ninguém reconhece nada, eu reconheço. Eu realmente fui injusto com a Tabata, eu acho que eu passei do limite em falar de uma história da família dela. Agora a gente precisa do poder estatal para ajudar a sua família, porque vários de vocês realmente não conseguem ajudar uma pessoa que está em situação de droga. Alguns aqui estão em situação de droga, querem legalizar as drogas da nossa cidade. Eu posso falar para vocês do fundo do meu coração. Todo mundo que é livre e erra, reconhece. E quem não errou, atira a primeira pedra. Quem aqui nunca errou, de fato, seja nosso líder nessa cidade. Todos erram. Obrigada, candidato. Tem mais um pedido de... Então, ela não falou nem que sim nem que não, tá? É legal isso da parte do Pablo Marçal, só que ele está pedindo perdão para as pessoas erradas, entendeu? Os candidatos que estão disputando com ele querem mais é que ele se lasque. Essa gente gosta de usar a palavra democracia. Escuta aqui. Eu espero que, democraticamente, o respeito pela democracia seja o que paute esse debate. O respeito pela democracia seja o que paute esse debate. Numa tranquilidade, como se não tivesse acontecido nada. Não, não agredi ninguém. Não peguei uma cadeira e joguei em ninguém. E, por último, vamos ver aqui a cordialidade entre Tabata Amaral e Datena, que estão ali fazendo uma tabelinha. Isso acontece muito com o Boulos também, tá? Vamos lá. Mas nenhum dos candidatos fala de crime organizado, à exceção minha e sua. parece que alguns têm medo de tocar desse assunto, outros podem participar do crime organizado de uma forma direta e definitiva. O que é que só nós estamos impedindo uma coisa grave no Brasil de que o crime saia da prefeitura e não entre do Estado correndo risco de tornar um marco Estado? O que se acha disso? Um minuto e trinta para a resposta, candidata. Datena, eu concordo 100% com você. Essa é uma questão que você sabe e me preocupa muito. A gente está vendo uma penetração do crime organizado cada vez maior nos municípios. Querendo ou não, Pablo Marçal mudou as regras dos debates, tá? Inclusive, uma coisa que eu queria comentar com vocês, existe a possibilidade de Pablo Marçal não ser convidado para participar dos dois últimos debates que, para mim, são os mais importantes da Globo e da Record. Eu gravei um vídeo, está aqui no canal, gravei um vídeo falando só sobre isso. Vou deixar na descrição também. Se você não estava sabendo disso, vou deixar o link aqui para você conferir o vídeo. Assista para você ficar a par dessa possibilidade. Diretores de jornalismo da Globo e da Record cogitaram a possibilidade de não convidar Pablo Marçal para os dois últimos debates da Record e da Globo. Você assistiria um debate sem Pablo Marçal? Nesse vídeo que eu vou deixar o link para vocês na descrição, já li vários comentários o pessoal falando que não assistiria. Pessoal, vai fazer sua comprinha na Shopee? Compre pelo nosso link, vou deixar o link na descrição e nos comentários também, tá? Assim você nos ajuda e nos motiva a continuar trazendo vídeos como esse para você, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir, deixe sua opinião nos comentários, diga de onde você está falando para que a gente possa interagir. Deixe o seu like, inscreva-se se não é inscrito e compartilhe em todas as suas redes sociais. Até, pessoal!